Olá pessoas, eu sou o Raul, eu sou a Gaburiera, eu sou a Gabu Luguela, como que você falava, como que fala o chinês, falava, não é? Olá, Gabu, ela, Gaburiera, 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 ela ali me chamava de Laú, olha Laú, olha Laú, qual é a sua cara, você vai querer, Laú, falei assim, isso aqui que parece uma garrafa pet, tinha um roxinho que parece uma garrafa pet, Ficava a puta comigo, tadinha ali, que voltou pra China, meu cachorro, é, então galera, nossa, foi, foi falado, qual vídeo que assistiremos hoje, minha xoxa, xotinha de mel? Matando geral no GTA RP, folhinho louco, adoro, link na descrição do vídeo, vamos lá então, um, dois, três, cinco, em breve a gente vai estar jogando com ele, se Deus quiser, Galera, ele vai começar a postar vídeo todos os dias, vai ser impossível, impossível, acompanhar tudo em react, então, eu fiz uma parada com ele, ele falou pra mim que toda vez que tiver um vídeo muito legal, ele me fala qual é, que eu gravo, beleza? Um, dois, três e, tchau, isso. Ô, não vai arrastar a casa da polícia, aí, xuxa aí, e aí, maluco, vagabundo? Consegue dar uma carona? Dá uma carona, peleia de azul. Um, dois, três e, tchau, 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 tchau. Caralho! Que cosice, velho! É grande, velho. Que cosice! Então, isso foi bacana. Caralho. Tá ligado! Dá uma carona pra mim, bota! Não! Olha, Brody, tá afim de vender essa calanga aí? Ah, não, moleque. O que? É sério isso, mano? O que? É sério isso, mano? O que? Fala na cara aí, parceiro. Não gosto de papinho, não. O cara é minha nuca de óculos. Olha, você deu pra ver óculos, cara. O cara correu. Deixa eu pilotar, vai, vai. Vai. O que é isso? Fica vendo que o cara vai perder a coluna agora. Vagabundo. Fica vendo que o cara vai perder a coluna agora. Caralho. Meu de pé valeu. Vem cá, vagabundo. Eu vou te pegar. Esse bicho é louco mesmo, cara. Fica vendo agora. Chama. O cara é muito mais que a gente. Ou não? Caralho. O cara é do cara? Você também. Amiga, acabou de entrar. Caralho. 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 Toma aí ó. Baranga. Caralho. 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 Tadinho, cara. Não tinha nada a ver. Acabaram com o carro do cara. Olha isso! Caralho! Matou tudo! Caralho! Caralho! Deixa eu entrar aí dentro. Tô com uma faca aqui, hein. Dá no bucho daquele cara ali. Ela tá sacada daquele cara que tá vindo. Eu tô sem faca, né? Vamos lá! Olha lá, olha lá! Pega, pega! Fala aí, ó, comédia! E aí, comédia! Desce, vai, vai! Desce! O que tá falando comigo? Desce, cara! Dá uma facada no bucho dela! Dá-lhe nele, dá-lhe nele! Tá tirando, maluco! Dá-lhe nele! Comédia! Pera! Para, moleque! Para! Tu não corre não, hein! Vai, vai logo, cara! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai logo! Não dá pra passar. Vai logo, é que o carro não passa, cara! E aí? Tá correndo o lugar ainda? O cara não morreu não Olha lá Morreu não? É você que tem a vaca ou o outro? É o outro lá de baixo Ah, fodeu, vou matar aí na pancada então Parece que o Mota conhece cada canto dessa cidade Desapurou isso aqui Cadê ele? Cadê? Mas quem? Ah Vai cara, vai cara, deve pro carro e pro lugar Ai caralho Vai atrás dele de branco E vai sair ali fora Cadê o bicho? Olha, vai sair ali fora Caralho, não conhece tudo Não tem como fugir daqui de dentro Você tá meio ruim de pega hein? Você é louco? Eu não sei da facada Pô, era só sentar a facada que você ficou rolando Rolando O cara virou o pó Vamos atrás junto, vamos atrás junto Vamos, o parceiro lá tá junto É, vamos pegar o parceiro O camaragueiro deve tá correndo atrás dele até agora Vai ver os caras tá longe Vai ver os caras tá longe, né Depois não faz Daniel Olha lá, é ele, será? Aí, 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 aí Pega, pega Vai, vai, Xuxa Eu subi, subi Por que que você está junto, caralho? Tô feliz, cara Aí, ó, porque aí o cara aí, ó Aí, caralho Caralho Mas por que que você tá mandando ali no cara? Eu matei ele, cara Eu tava tentando te procurar, pô Mas você tava atrás dele ainda? Tava? Mas você tava do lado dele, caralho É porque eu tinha convencido ele a parar de correr E fez ele matar o cara aí Aí, maluco, você mexeu com a gangue do TPG aqui, ó Turma do Tito Grande Ana, vai arrastar a casa da polícia Ai, ai, ai E aí, maluco, vagabundo Consegue dar uma carona? Dá uma carona, peleia de azul O motoqueiro, viado E aí Vai, velho Vem, eu não fôs, velho Que coisa, velho Que coisa, velho Que coisa, velho Que coisa, velho A gente vai para a casa Tá vendo? Ai, não sei o que eu tô fazendo 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 Dá uma carona pra mim todo Ali na direita fica uma amaneita Você não quer ir lá primeiro? Pode ir, vamos lá, vamos lá Vocês estão na facada, é mais engraçado É o piloto e vocês chucham Tá indo, de boa, de boa Ô, cara Arrasga esses dois, é Arrasga esses dois, é Vai Vai Moleque, é uma mochilinha Vai, você também, vai Que isso? Ah, foi mal aí Você tem, você tem a daga aí? Eu tenho A daga não Xuxa esse motoqueiro Isso demorou muito, pô Pra poder ir pra cima Ô, maluco Vamos começar, vamos começar Você que tá mexendo com a minha mulher lá? É mudinho? Que maluco Mulher é um maluco Você quer resolver na pancada? Com segurança Desce aí Resolve com esse maluco aí Eu vou achar ainda Tomar de vergonha Tá vendo, cara, ele demora muito, pô Corta aqui, ameaça Ele demora muito, pô Ó, moleque Tão fogo a ver, cara Quebou Ah, quase Ô, deixa esse também, homem Ô, vamos fazer assim, ó Entra aí, entra aí A hora que eu parar o carro Vocês já descem É Então vai lá no Vazinho lá Esse aí, deixa esse daí Pega uma pro cara aí também Deixa o caramba, quer ver? Vai dar as costas Puxa aí, vai ter cair Daí Ô, esse cara tá me irritando Tá me irritando, esse maluco Muito ruim o taxista Tem que ir melhor Desce aí, ué Quero ver se você sai no muro Desce aí então Desce aí então Muito ruim Muito ruim Pegar moto com carro é bravo mesmo É isso, era uma hora de um outro Tá de volta E vai tomar Bateu, 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 bateu Vai, vai, vai Ui, cui, cui, cui Janta, janta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ô, caralho Faz do tudo, velho Muito ruim Muito ruim Xuxa, xuxa Xuxa aí ali, velho Vamos, eu Ai Deve, deve Tem boa, caralho Maluco Quem que é ruim aí, o maluco Muito ruim, muito ruim Vambora! Esse carro aqui não quebra não, caralho? Não, caralho! Quem é o Flamengo? Que diabo é que teve aqui? Que diabo é que teve aqui? Calma aí! Silvento mexendo com a mulher do cara aí Quer sair a pau aqui? Eu não, tá maluco? Entra aí do carro também, vai! Senta a gangue agora, vambora! Como é que entra nessa porra aí? F! F! Bora, bora! Não vai comprar uma faca pra cada um Nós estamos fazendo a gangue de serial killer! Eita, caralho! É você expulsar a porra do jogo, doido! Não! Ah, ele é feidãozinho! Ih, é Nutella, Nutella! Nutella não, tá de boa, bora, bora! Ah, o jogo crashou, véi! Não, não, brinca não! Travou! Travou! Travou pra mim também, mano! E agora? Já volta! Espera os caras aqui, rapaziada! A hora que eu fechei a câmera, vocês ouviram o que eles falaram ali? Acho que bugou o negócio aqui! O servidor deve ter caído, não? E aí? Oi! Fala! 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 Fala, viado! Pode pegar essa porcaria aí, vai! Pega a moto! Pode pegar! Não dá burro não! Aí você tá querendo, né cara? Você tá querendo! Pega a moto aí, sai vazado, hein! Pega a moto, sai vazado! Viu que ia perder na moto, sai vazado! Aí vai, sai vazado! Pega a moto! Que isso! Atropelou o cara! Oh, valeu! Oh, valeu! Valeu, não! Cada ganho! Mas que gente vai comprar faca, o jogo burger? Será que o burger, tentar? Será que não pode comprar? Eu vou tentar, não! Quer tentar em outro amuleto? Nossa! Caralho! Até quando eu não quero, rapaz! Oh, caralho! Caralho! Manu, olha por lá de anda aí, ué! Jogou o cara longe! Até quando eu não quero! Vai, cara, eu tô com medo de travar! Vai, vai, vai! Deixa eu ir primeiro! O boneco dele parece que é barrigudo! É! Travou! Mano, bem que ele falou quando ele me mandou o link, ele falou assim, cara, eu vou te mandar um que eu acho que você vai rir pra caralho! Mano, muito foda mesmo! Oh, gostei muito! Manda mais, manda mais! Existe um cara aí que ele atropelou sem querer! Mano, que até quando eu não quero, atropelo! Mano, eu tô ansioso demais, demais de fazer essa porra, mané! Caralho! Nossa! Tá chovendo! Tô lembrando tudo o que aconteceu em dezembro, eu tive que gastar muito dinheiro, não deu pra comprar o PC, mas... Acho que até março eu consegui montar o setup completo! Vamos jogar pra caralho! Mas é isso aí, galera! Comprar um softbox também, né? Porque tá foda! Isso aí, galera! Põe mais um abraço desse vídeo! Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal! Beijinho! Valeu!